Na Igreja Batista Vila, estive reunido com o Ministério desta Igreja e pude ver o quanto Deus tem abençoado este Ministério. Que vocês continuem desta forma, crescendo sempre, sendo em tudo abençoados. Lembrando bem da palavra de Paulo, uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus continue abençoando a todos vocês.